Salve pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Como vocês estão cansados de saber, meu nome é Rafael Machado e eu tenho feito algum tempo uma série de vídeos de introdução à quarta teoria política e primeiro fizemos ali uma apresentação inicial, básica, e aí eu discorri sobre as três teorias políticas da modernidade, liberalismo, comunismo e fascismo, que surgiram nessa ordem e desapareceram em ordem inversa. Então primeiro surgiu o liberalismo, o comunismo e o fascismo, e aí primeiro desapareceu o fascismo e depois o comunismo. E aqui agora nós vamos falar sobre o que acontece após o desaparecimento do comunismo, após a morte do comunismo. E vocês vão ver que na prática, ainda que não se possa falar que o liberalismo de fato morreu, ele passou por uma grande transformação. Então o tema dessa parte do curso de introdução à quarta teoria política é o chamado liberalismo pós-moderno ou pós-liberalismo. O nome que o Dugin dá, de modo geral, é pós-liberalismo, só que em um discurso público, quando a gente posta ou fala sobre o tema de maneira mais pública, sem ser para um público filosófico especializado, a gente fala em liberalismo pós-moderno, porque fica mais fácil de aprender qual que a ideia aí é de uma transformação fundamental no liberalismo e não de uma negação do liberalismo. Algumas vezes em que a gente utilizou, em que eu utilizei o termo pós-liberalismo, ou que eu vi outras pessoas utilizando o termo pós-liberalismo, algumas pessoas tentaram distorcer, liberais especificamente, tentaram distorcer o termo como se ele significasse que aquilo de que se estaria falando naquele momento não é mais liberalismo. Não é verdade isso. Eu sugiro que as pessoas que estão assistindo assistam o nosso vídeo sobre liberalismo, sobre a primeira teoria política, podem fazer isso, inclusive, imediatamente após assistirem esse vídeo, que aí vocês vão ver que existe uma linha lógica que vai dos preceitos seguidos e defendidos pelos nominalistas por Descartes e por Kant até aquilo que está sendo abordado aqui, que é o liberalismo pós-moderno, que é o pós-liberalismo. Então, bem, já começando, se vocês bem recordam, quando a gente falou no comunismo, na segunda teoria política, a gente comentou que o final da Guerra Fria, o colapso da União Soviética, a queda do Moro de Berlim, aquele período de transição entre os anos 80 do século 20 e os anos 90 do século 20, eles demarcam o fim do comunismo enquanto projeto alternativo a primeira teoria política, enquanto projeto de modernidade alternativa em relação ao projeto moderno do liberalismo. Só que esse evento foi mais do que um evento geopolítico, evidentemente. Como a gente comentou, o liberalismo foi vitorioso porque ele era a mais moderna das teorias políticas, o que ficava demonstrado no fato de ser a menos contraditória. Ou seja, nela, ela era a teoria na qual havia menos impulsos modernos. Talvez até por isso, inclusive, que os vídeos sobre as teorias políticas modernas, eles têm uma duração crescente. O do liberalismo é mais curto, o do comunismo é um pouco mais comprido e o do fascismo é um pouco mais comprido em relação ao do comunismo. De fato, o comunismo possui alguns elementos inconscientes dirigidos para a tradição, enquanto o fascismo possui mais elementos, mais tendências dirigidas, muitas vezes de forma consciente em direção à tradição. Ainda que todas as ideologias permaneçam modernas. No âmbito filosófico e mesmo espiritual, para além de questões de derrota de exércitos e de economia e todo esse lero-lero materialista, é exatamente esse fato de que o liberalismo era a teoria política mais moderna e que, ao atuar na modernidade, disputando a modernidade e pretendendo representar a modernidade, tão somente o liberalismo poderia vencer esse embate dele com o comunismo e com o fascismo. E aí, também a gente pode até mencionar que o liberalismo é mais adaptável em relação às outras teorias políticas. Ele, de fato, se demonstra, ele se mostra com a própria expressão política da modernidade. Nele, absolutamente tudo é consonante com o espírito da modernidade. Não há nada no liberalismo que nós poderíamos dizer que não está em harmonia com esse espírito da modernidade, espírito burguês, ou que se quer que queira referir a isso. Então, a gente vê historicamente, e novamente a gente pode assistir no vídeo sobre o liberalismo, o liberalismo desabrochando lentamente, mas de maneira inexorável, até o momento fatídico do final do século XX, que foi um período, que foi um evento filosófico, que foi chamado de fim da história, por alguns pensadores como o Francis Fukuyama, ou mesmo alguns estrategistas neocons, como o Charles Krauthammer. Isso pode parecer meio estranho, pelo fato de ter acontecido há tanto tempo, mas, de fato, no início dos anos 90, as principais publicações liberais, tanto filosóficas como políticas, geopolíticas, se pronunciavam como se estivessem em um período escatológico, messiânico, como se estivessem aí as portas do paraíso, porque as malignas teorias totalitárias do século XIX e XX teriam sido derrotadas, e a partir de então, sobraria para o liberalismo, já hegemônico, já espalhado por praticamente todos os rincões do planeta, conduzir placidamente o planeta em direção a esse paraíso moderno prometido pelo liberalismo. Só que é exatamente nesse momento, nesse período, nesse espaço, no fim do século XX, que o liberalismo passa por uma grande transformação, que poderíamos chamar de uma virada pós-moderna do liberalismo. Então, nós estamos começando aqui a falar desse período de transição que já sai da modernidade, que vai da modernidade já para a pós-modernidade, e quem conduz essa passagem da modernidade à pós-modernidade é o liberalismo. E o liberalismo, tal como conhecíamos, tal como foi descrito, tal como foi pensado no século XVIII, e inclusive criticado por diversos pensadores do século XIX e início do século XX, ele deixa de existir para se transformar em uma outra coisa que, porém, já estava prevista e já estava implícita nas suas próprias raízes filosóficas. Bem, para começar a compreender filosoficamente o que distingue esse liberalismo pós-moderno ou pós-liberalismo do liberalismo moderno, a gente tem que, primeiro, partir da situação efetivamente política no sentido chimitiano em que o liberalismo está inserido após a derrota das outras teorias políticas. Então, até aquele momento, até o final da Guerra Fria, o liberalismo se apresentava como uma opção, como uma teoria política, de fato, com manifestos, com defesas verdadeiramente emocionadas, exaltadas, narrativas discursivas, apologistas, efetivamente como algo ideológico, como, de fato, uma opção frente a outras opções, o comunismo e o fascismo. Então, se a gente pensar schmittianamente, a política como distinção amigo-inimigo, o fato de que o liberalismo se apresentava como opção mostra ali que ele se apresentava abertamente em uma face política e que ele admitia a existência do outro ainda que esse outro sendo algo que deveria ser destruído e aniquilado. Ou seja, o caráter político do liberalismo era aberto, não era duvidoso. Então, o século XX, por exemplo, produziu uma grande quantidade de literatura filosófica, política e econômica de defesa do liberalismo, de defesa aberta, declarada, como se fosse panfleto mesmo, panfleto ideológico, que é mais ou menos o que foi produzido ali pelo Popper, pelo Hayek, pelo Mises e por vários outros pensadores liberais que viveram o século XX e que viveram esse confronto entre ideologias. Aí, me recordo aqui também, por exemplo, da Ayn Rand, né? Então, esse período é um... Aquele período, o período moderno do liberalismo era um período no qual ele se apresentava de maneira fundamentalmente política e ideológica. Só que isso ele fazia porque ele possuía rivais. Então, a própria essência da política forçava que o liberalismo tivesse que se apresentar politicamente e ideologicamente, né? Só que, nessa virada, após o fim da Guerra Fria, após o colapso das outras teorias políticas, não existem mais rivais, né? Como nós vimos nos vídeos anteriores, não existe mais comunismo, não existe mais fascismo, né? Se existem microbolsões e rincões de fascistas e comunistas delirantes repetindo comunismo vencerá ou nós retornaremos, etc, etc, isso aí é totalmente irrelevante, né? Em um âmbito global, em um âmbito macropolítico, em um âmbito metapolítico, não existem mais rivais para o liberalismo. se não existem rivais, o liberalismo não é uma opção, né? Não existe uma alternativa, existe apenas o liberalismo. O liberalismo, por isso, ele não pode ser escolhido, ninguém pode escolher ou decidir ser liberal, né? O liberalismo, ele simplesmente é, ele é um estado de coisas, né? ele se fundiu com a própria realidade, não só filosófica, como política, econômica, material, psicológica, espiritual. Tudo aquilo que era encarniçadamente disputado, né? Até aquele momento do século, desde o surgimento do liberalismo até 1990, 1991, não é mais disputado, é o estado de coisas e se você sugerir algo diferente, as pessoas vão achar que você é maluco, né? Ou que você é um fanático perigoso, um terrorista, um totalitário, etc. O liberalismo, ele se tornou o indistinto da realidade social, da estrutura simbólica, né? Ele é algo dado, você nasce do liberalismo independentemente, quase independentemente do país no qual você nasceu, e você vive o liberalismo, você consome o liberalismo, você absorve o liberalismo, você está cercado por liberalismo em todos os lugares, em todos os pontos, do momento que você nasceu até o momento que você vai morrer. Isso torna praticamente impossível que você perceba a natureza ideológica de todo o tecido social, de toda a existência humana nesse período da história, né? Como eu falei, ele não é mais, ele não se apresenta mais ideológicamente, não existem mais declarações, manifestos, discursos, panfletos, etc. Por isso que todo o discurso liberal hoje, ele se oculta por trás de outros elementos retóricos, exatamente para se distanciar da sua natureza, da sua face política, como apresentava na modernidade, mas muitas vezes também porque os próprios defensores do liberalismo não se percebem como defensores de uma ideologia específica, de um posicionamento político específico entre outros, né? Agora, eu penso que aqui, nesse momento, a gente começa a perceber por que que o Dugin fala em uma grande transformação do liberalismo, por que que ele diz que a gente está passando de um liberalismo moderno para um liberalismo pós-moderno, ou do liberalismo para o pós-liberalismo. Recentemente, ele também falou em liberalismo 2.0 em comparação com o liberalismo 1.0. Então, retomando o fio de raciocínio aqui, o poliliberalismo é precisamente o liberalismo que se apresenta de forma desideologizada, como se ele fosse senso comum. Então, todo o discurso liberal pós-moderno se baseia em uma defesa do senso comum, do status quo, da realidade tal como ela é, das coisas como elas são, né? E aí, também, se engata todo um discurso cientificista, né? que tenta pintar posicionamentos ideológicos como se fossem posicionamentos científicos, Posicionamentos sensatos, etc. Então, o liberalismo que sempre se apresentou politicamente, ele passa a negar o próprio caráter político e ideológico. bem, se ele é estado das coisas, tecido social, imaginário simbólico, status quo, a própria realidade, a gente já vê aí o problema de toda pessoa que diz não ter ideologia ou se diz ser anti-ideologia, etc, etc. Se o mundo, se toda a existência você passa mergulhada em uma piscina de liberalismo, não interessa que você não acredite que você tem ideologia, que você nega as ideologias, que você diga que não tem tempo pra política, não tem paciência pra política. Como é liberalismo que você absorve todos os dias da sua vida, você é liberal, queira ou não, então esse é o problema do discurso anti-ideológico na pós-modernidade. É um fato muito tranquilamente percebido já há décadas atrás por alguns pensadores que quem diz não ter ideologia sempre segue a ideologia dominante. E não é que existe uma ideologia dominante, existe uma única ideologia. E se há uma única ideologia, qualquer um que pretenda simular a ausência de ideologia vai apenas reproduzir o conteúdo dessa única ideologia. Então, como eu estava falando, esse pós-liberalismo que é essa versão despolitizada do liberalismo, ele domina, influencia e controla de maneira rizomática, horizontal. A rizoma é um termo de Deleuze e Guattari, que eu não vou explicar aqui, mas basta tentar visualizar o liberalismo, esse pós-liberalismo como se fosse algum tipo de elemento líquido que fosse se espalhando por tudo e invadindo todos os espaços, se misturando com tudo, molhando tudo de uma maneira praticamente imperceptível. então ele está presente em todas as instituições de toda a indústria cultural, dentro de casas, está presente nas religiões e ele está sempre invisível, ele não é percebido como algo político e ideológico. Então, é como se ele fosse um estilo de vida, um way of life que é percebido como a única maneira possível de viver. E aí, nós vemos, por exemplo, que a política tal como nós a compreendíamos, tal como nós dissidentes compreendemos, que é exatamente essa distinção amigo e inimigo, quem quiser saber mais sobre o pensamento de Carl Schmitt pode assistir um episódio do Pisando em Brasa, se eu não me engano do ano passado que nós tratamos sobre o pensamento tanto político como geopolítico do jurista alemão Carl Schmitt, a política em seu sentido fundamental que essa oposição amigo-inimigo ela vai se diluindo, ela vai sendo substituída por uma série de simulacros da política. Então, a biopolítica que é o controle do corpo, até ver isso aí que é uma das formas de pseudo-política hegemônicas nessa situação de crise sanitária, crise pandêmica utilizada como artifício para implementar o Grande Reset que a gente tratou na live do Grande Reset há um tempo atrás, é micropolítica e se começa esse voltar os olhos para elementos cada vez mais irrelevantes da existência humana e aí começa a se falar em microagressão, microracismo, etc, etc. e também se torna muito comum falar em pós-política, que é exatamente essa, que é um bom termo para descrever essa diluição da política, essa desintegração da política em sua essência schmittiana. E aí, se nós podíamos antigamente falar no liberalismo como a primeira teoria política, hoje, a gente deve falar, a gente deve descrever o pós-liberalismo como, pelo menos, a pretensão de uma única praxis pós-política. Não é mais teoria, porque não se apresenta mais de maneira declarada nesse sentido político, ideológico, filosófico, aberto. É praxis, é way of life, é estado das coisas, é realidade material, é situação, é status quo. E um status quo que se desdobra pós-politicamente, ou seja, sem reconhecer a alteridade, sem reconhecer a existência de alternativas ao seu projeto, ao seu modelo de mundo. Então, se essa é a situação política, o sentido da política, a essência da política se perde, vai se perdendo, ela não é mais percebida. Política, inclusive, vai se tornando uma palavra feia, quase como se fosse um xingamento, algo negativo, algo a ser evitado porque implicaria inimizade ou contradição ou confronto, enfrentamento e isso não nos pertence, mas não vivemos mais em um mundo ideológico, já superamos as ideologias. Esse é o discurso padrão da Rede Globo, dos principais programas de TV no mundo inteiro, na verdade. Então, em um âmbito prático, isso significa que, você veja só, o século XX, apesar de todas as suas tragédias, ele conheceu grandes homens e grandes homens representantes de todas as teorias políticas, homens convictos, homens profundamente ideologizados até o ponto do fanatismo, de fato, abertamente defensores de determinados posicionamentos ideológicos claros e específicos e engajados em um embate com outros grandes homens, grandes pensadores, grandes oradores, etc., que, por sua vez, representavam abertamente, declaradamente, outras teorias políticas, outras ideologias. Essa figura do político como esse tipo de condutor, como essa figura do grande homem como condutor da nação, que, apesar de ser um tema, uma temática narrativa mais abertamente típica do fascismo, está presente no comunismo, muito evidentemente, e está presente também no liberalismo. É importante ter isso em mente de maneira bem clara. Essas figuras, esses grandes homens, vão sendo substituídos na condução das nações, na condução dos governos por gestores e técnicos, por gestores, técnicos, cientistas. Hoje, quando um político quer se apresentar sob uma face confiável, supostamente confiável, ele diz que não é político, ele diz que é um gestor. Esse tipo de declaração é profundamente ideológica, só que é uma manifestação ideológica que nega o próprio caráter ideológico, é um fenômeno pós-liberal, pós-político. Então, o Dória, por exemplo, faz muito isso, aqui no Brasil, existem outras figuras políticas mais secundárias que tinham pretensões presidenciais, que também não vinham com esse discurso tipo Moro, Luciano Huck, lá fora, nos Estados Unidos, tem o Biden, na França tem o Macron, na Alemanha tem a Merkel, todas figuras que negam a grande política, que negam a ideologia, que negam o caráter político da política, ou seja, o caráter conflitual da política, e afirmam conduzir projetos, não sei se poderíamos falar em projetos, afirmam conduzir gestões técnicas que pretendem somente gerenciar, administrar recursos e aplicar leis. e esses caras, como eu falei, sempre se tentam se vender como sendo, não sendo ideológicos. Outro bom exemplo aqui no Brasil é aquela menina que era do PDT, a Tabata Amaral, que ela tem exatamente esse tipo de discurso. o projeto Renova BR tem a ver com isso, esse discurso absorveu em universidades americanas, em universidades gringas, que é o discurso acadêmico hegemônico, da neutralidade e da pureza do intelectual, do político moderno, que é na verdade apenas um gestor que conduz os negócios públicos, administra recursos, aplica a lei, legisla e a sua existência é dirigida por debates irrelevantes sobre percentuais disso e daquilo. Ou seja, nessa pós-política, ou seja, na política pós-liberal, nenhum dos grandes temas da política, da metapolítica está em jogo ou é discutido. A ideia de forma de Estado, de forma de governo, se você for para pensar os temas de obras de filosofia política dos séculos XVII até o século XX, que tratam por exemplo, será que o país tem que ter uma constituição? Precisa de constituição? Não, mas direitos humanos, o que é isso? tem que existir direitos humanos? Para quê? Quais são? República ou monarquia? Presidencialismo ou parlamentarismo? Ainda que esse tema se é meio ainda em voga porque não é tão relevante assim, mas as grandes questões da guerra, da soberania, forma de governo, forma de Estado, como você organiza o país, se deve existir um projeto nacional, coletivo, não me refiro apenas a desenvolvimento material, mas se é possível pensar que um povo tem um destino e que esse destino possa ser cumprido por meio da política, que sempre foram as grandes questões políticas ao longo dos milênios, na verdade, então houve períodos na história que determinado povo ao longo de gerações se viu engajado em um mesmo projeto, em um único projeto, tudo isso está fora, tudo isso não existe mais, só se discute como gerenciar o Estado atual de coisas e as únicas disputas que existem se dão dentro do marco do liberalismo, ocorrem dentro de um campo muito bem delimitado, no qual se aceitam todos os dogmas do liberalismo como se fossem a realidade, como se fossem questionáveis e indiscutíveis, então democracia liberal, capitalismo mais ou menos alternando entre neoliberalismo e socialdemocracia, constitucionalismo imbuído da ideologia dos direitos humanos, superação dos Estados nacionais por meio de instituições globais, então a globalização, a construção de um mundo global, globalizado é visto como destino, não como uma escolha, uma opção, é como se a gente pudesse de fato voltar atrás, o que poderíamos, poderíamos negar tudo isso, mas não, isso é visto como destino, direitos humanos é visto como se fosse a Bíblia, como se fosse algo que se você questionasse, se você é um monstro, se você nega, por exemplo, direitos humanos, mas como assim, quer dizer que as pessoas vão poder matar umas e as outras, como se não existissem leis antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, então tudo isso é tomado como fato, como dado, não é mais questionado e as grandes questões também não são debatidas, as grandes questões que animaram o pensamento político de grandes filósofos e grandes figuras políticas da humanidade ao longo dos séculos e dos milênios, então tudo isso, pluripartidarismo, democracia liberal, globalização, direitos humanos, etc, etc, é tomado como fato, como dado, nada disso pode ser mudado e quem tenta questionar qualquer um desses dogmas é um monstro, um terrorista, um fascista, um nazista, etc, e precisa ser cancelado e silenciado. isso que a gente comentou é a situação, por assim dizer, no âmbito político, nacional, em um âmbito internacional, a soberania, como algo dado, como algo inquestionável, ela começa a ser posta em xeque, as nações do mundo começam a ser pressionadas para que se dissolvam em um caldeirão global. Então, a ideia, pelo menos inicial, é de que, por exemplo, normas de direitos humanos devem valer, no mínimo, tanto quanto normas constitucionais internas de cada nação e, preferencialmente, devem valer acima das normas nacionais. Tribunais internacionais devem valer, devem ter uma competência tida como superior à dos tribunais e órgãos jurídicos nacionais. Decisões tomadas por órgãos econômicos, da ONU, por exemplo, a OMC, e outros organismos internacionais de teoria econômica, Banco Mundial e por aí vai, devem ser considerados como sendo absolutamente vinculativos. Ou seja, você vai minando aos poucos todos os elementos de soberania e de decisão soberana. Porque soberania, novamente, schimittianamente, ela se expressa exatamente na decisão, na tomada de decisão pela figura de proa do país, que geralmente vai ser o chefe do executivo, de fazer a distinção nós, eles, amigo e inimigo. É isso que demarca a soberania. Como a guerra foi banida da humanidade, pelo menos a guerra aberta, a guerra civilizada, esse poder, essa soberania está em xeque já desde o final da Segunda Guerra Mundial e vai sendo minada aos poucos. Então, se classicamente e tal como foi feito o mundo, nós tínhamos uma diversidade imensa de povos, as forças que regem esse processo, elas começam a conduzir o mundo na direção de uma dissolução de todos os povos nesse caldeirão global, na tentativa de construir uma humanidade massificada, indistinta, cinzenta, que simplesmente não possui características étnicas, culturais, religiosas, antropométricas, específicas e que é tudo dissolvido em uma mesma coisa. e apesar desse seu projeto fundamentalmente liberal, mesmo as forças que dizem se opor ao capitalismo, elas participam e são entusiastas desse projeto. Então, se vocês lerem Império dos filósofos italianos Tony Negri e Michael Hart, Michael Hart na verdade não é italiano, mas o Tony Negri é, eles são neomarxistas de orientação, eram neomarxistas de orientação autonomista, esse livro é relativamente antigo, tem um tempo, não é muito recente, o que você vê ali é que eles celebram essa dissolução da humanidade em um caldeirão global, bem como a nomadização da humanidade, ou seja, o desenraizamento dos povos do mundo por meio do imigracionismo, porque segundo eles isso geraria uma massa global e essa massa global sem identidade é que seria o motor de uma revolução global, que aí derrubaria o capitalismo, os grandes capitalistas e na prática conduziria o mundo exatamente na mesma direção que os capitalistas querem conduzir, só que com um pouquinho menos de desigualdade material, esse é o pensamento dos autonomistas neomarxistas dessa linha que eu descrevi. E aí do outro lado da cerca dessa falsa oposição começam a surgir esses projetos de Estado global, governança global, essa ideia de necessidade de uma tecnocracia internacional internacional para gerir ou palavra-chave para gerir um mercado global essas ideias desses projetos começam a aparecer de uma maneira mais declarada vide novamente essa ideia do grande risete. Em um âmbito econômico eu comentei aqui sobre essa questão do desenraizamento da população mundial da nomadização dos povos do mundo em um âmbito econômico faz parte desse fenômeno pós-moderno que estamos descrevendo a precarização das relações de trabalho tal como se acelerou no Brasil com a reforma trabalhista mas é um fenômeno mundial isso então o capitalismo fordista que é aquele capitalismo industrial fabril de empregos estáveis de carteira assinada que você vai para a fábrica bate o ponto trabalha oito horas por dia você é explorado pra caramba mas você tem ali uma série de direitos garantidos esse capitalismo essa forma de capitalismo é sepultada e ela é substituída por um capitalismo pós-industrial e puramente financeiro esse processo de financeirização da economia que tudo bem se iniciou mais ou menos no final do século XIX ele acelera a ponto de suplantar o capitalismo industrial e no âmbito das relações de trabalho você tem aí por conta disso basicamente o absoluto enfraquecimento dos sindicatos os sindicatos eram um fator de organização inclusive até de identidade de identificação do proletariado que servia para mobilizar um proletariado organizado contra a classe dominante os sindicatos são enfraquecidos porque as relações formais de trabalho são substituídas por relações informais e precárias de trabalho de modo que o proletariado ele vai deixando de existir e passa a ser substituído pelo que se convencionou chamar de precariado o precariado seria essa massa de trabalhadores temporários informais então todo esse fenômeno dos motoristas de aplicativo dos entregadores de iFood e todas as outras formas de trabalho informal que vão se tornando mais comuns e que são chamadas pelo liberalismo de empreendedorismo tudo isso vai se tornando a situação hegemônica do mundo do trabalho de modo que o sindicato simplesmente não tem como atuar e operar pelo menos com a mesma capacidade a mesma influência que eles tinham durante o período do capitalismo industrial como um fenômeno paralelo a classe média vai desaparecendo porque a classe média ela surge exatamente como um fenômeno fruto da melhoria na produtividade e nas condições de trabalho que vieram acompanhadas também sobre a instituição do welfare state ao redor do mundo ou seja a instituição todo esse sistema de previdência de benefícios que permitiu muitos trabalhadores alcançarem uma situação confortável que pode ser considerada de classe média isso vai desaparecendo na medida em que a maioria dos países do mundo passou por reformas da previdência que pioraram a situação dos aposentados que eram herdeiros dessa geração do welfare state que gerou por assim dizer a maior parte da classe média e no âmbito dos pequenos empresários que eram outra camada da classe média as pequenas empresas ao redor do mundo elas vão entrando em um processo de falência extremamente acelerada já desde os anos 80 pelo menos nos Estados Unidos que é quando começa Reganomics lá então por exemplo as empresas enfim todas as empresas começam a rivalizar ter que competir com grandes marcas com grandes corporações com grandes conglomerados e inevitavelmente entram em falência então é aquela visão clássica nos Estados Unidos daquelas pequenas cidades do interior que você tem ali aquelas ruas com um monte de lojinha que tem ali o açougue o leiteiro o barbeiro a academia de bairro etc lá nos Estados Unidos eles chamam de se não me engano de pop pop and mom shop a ideia de que é a loja do papai e da mamãe que geralmente é conduzida ali para uma família que às vezes contrata um adolescente que é o primo do vizinho de não sei das quantos para dar uma ajuda mas são negócios familiares artesanais autônomos etc que vão sendo substituídos por shopping centers por grandmach walmart e por aí vai esse fenômeno porém é mundial não se dá só nos Estados Unidos e de fato se acelerou também nesse período de pandemia em que teria sido possível fazer muito mais para salvar as pequenas empresas só que isso não faz parte do projeto a ideia é de que esse tipo de propriedade esse tipo de relação de propriedade esse tipo de relação econômica ela é considerada obsoleta né então o que é considerado como sendo interessante são as grandes redes que se espalham pelo planeta os grandes conglomerados e que centralizam a economia em seus oligopólios e semi-monopólios evidentemente esses fenômenos paralelos da extinção da classe média pela falência das pequenas empresas e da precarização do proletariado ele leva aí a esse achatamento dos setores médios e ao crescimento da massa de uma massa de pessoas miseráveis né ou de pessoas sempre à beira da insegurança alimentar e da insegurança existencial e ali no topo no 0,01% você vê que os milionários ao longo do século XX se tornaram bilionários e alguns bilionários estão prestes a se tornarem trilionários né então nós vemos esse processo econômico um adendo para mostrar a unidade de pensamento do liberalismo eu recordo aqui que o Michel Foucault que é um dos pensadores responsáveis por assim dizer a nível filosófico por essa transição do liberalismo para o pós-liberalismo é o Foucault era um grande crítico da fábrica né naquela toda aquela paranoia dele de achar que tudo era prisão ele dizia que a fábrica era uma prisão e de que o trabalhador de carteira assinada o trabalhador formal e estável que tinha ali horário fixo direitos fixos etc ele o Foucault dizia que ele era um prisioneiro que ele era um uma vítima que ele era um prisioneiro um presidiário etc e que ele devia ser libertado dessas relações de trabalho opressivas é e ele inclusive elogiava isso no liberalismo econômico né então é isso é um elemento que poucas pessoas sabem mas o Foucault quando foi para os Estados Unidos com o tempo nos Estados Unidos ele passou a elogiar o liberalismo econômico nessa sua suposta capacidade de libertar o indivíduo lembrando aí do vídeo sobre liberalismo sobre a liberadoria política de libertar o indivíduo de todos os laços que supostamente o oprimem e para o Foucault as relações econômicas estáveis as relações laborais estáveis eram um desses laços então vocês vejam eu falei aqui do Foucault que é é abraçado pela esquerda e é identificado como sendo um pensador de esquerda então o que a gente vê é que nessa nessa condição pós-moderna pós-liberal pós-política as dezenas de partidos que existem em todos os países do mundo são todas elas formações políticas liberais quando a nova resistência faz propaganda em sua página no facebook falando sobre liberalismo chamando fulano ou beltrano de liberal tem pessoas que entram aí em parafuso dizendo que nós vemos liberais embaixo da cama que a gente é maluco acusa todo mundo de liberal que a gente não sabe o que está fazendo que a gente não sabe o que está dizendo que a gente está errado que a gente está sendo superficial mas eu acho que está muito claro aqui se a gente pegar o vídeo sobre a primeira teoria política e agora esse vídeo sobre a transformação pós-moderna do liberalismo fica bastante claro quando a gente está falando por exemplo que o Foucault é um pensador liberal que por exemplo o Pessoal é um partido liberal a gente está falando algo fundamentado os liberais eles podem até discordar porque eles estão engajados aí num combate para manter a sua hegemonia mas a gente não tira isso de uma cartola não é um coelho que a gente tira de uma cartola e que a gente fala sem saber do que está falando o que a gente está dizendo quando a gente diz que esses movimentos que o Biden por exemplo é liberal eu não digo liberal ali no sentido americano como se fosse que é praticamente sinônimo de comunista quando a gente diz que o Biden é liberal que o Macron é liberal que o Pessoal por exemplo que o Marcelo Fresco e o Jean Wyllys são liberais que o Lula é liberal a gente não está viajando a gente não está dando uma de maluco a gente está sendo consequente com toda essa descrição minuciosa da história e das transformações filosóficas pelas quais o liberalismo tem passado de modo que aquilo que se convencionava chamar hoje de social democracia é apenas a face esquerda desse mesmo liberalismo então como dizia inclusive o Enéas o Enéas Carneiro a pós-política ela é uma disputa entre alternativas de execução e de gestão de um mesmo projeto liberal e aí você tem ali liberais de esquerda e liberais de direita se digladiando muito pacificamente muito passivamente apesar de alguns insultos trocados né é pra conduzir esse projeto rumo ao mesmo fim é nessas condições qual que é a relevância qual que é a razoabilidade de insistir é em uma distinção esquerda-direita nenhuma né qual é a lógica por exemplo hoje do anticomunismo e do antifascismo nenhuma né qual é a lógica desse de todo esse dessa simulação de embate político que nós vemos por todo lado em que a pessoa ah não você é de esquerda ou de direita ah você é de esquerda ou de direita você é de direita ou de esquerda não sei o que qual é a lógica disso qual é a relevância disso qual é a quão profunda é isso isso é totalmente obsoleto essa topografia política da modernidade né surgida inclusive com a revolução francesa ela acabou ela não faz sentido quem usa ela hoje em dia ou é maluco né ou é burro isso os tipos que usam essa topografia de maneira inconsciente né de maneira ignorante sem conhecer a história das teorias políticas modernas e quem usa isso conscientemente sabendo da situação é um oportunista desgraçado né porque essa topografia ela permaneceu restrita à modernidade ela fazia sentido em um mundo em que existia confrontos políticos fundamentais duríssimos duríssimos entre forças e pensamentos e projetos absolutamente antitéticos né inclusive metafisicamente opostos né que era a situação que a gente via da da revolução francesa até o final da guerra fria né hoje em dia isso existe isso é irrelevante né o pós-liberalismo ele é transversal ele puxa elementos da esquerda e elementos da direita né o o pensamento econômico do pós-liberalismo do pós-liberalismo do liberalismo pós-moderno é o neoliberalismo mais radical que pode existir né é a ultra financeirização virtualização e precarização da economia enquanto o pensamento antropológico e cultural é desse liberalismo pós-moderno vem da esquerda progressista com seu fetiche por transgressão e a sua neurose anti-autoritária e anti-hierárquica né é os seus fetiches sexuais etc é hoje até mesmo a maior parte das pessoas que se dizem comunistas e que se dizem fascistas são liberais essa é a realidade de tão dominante tão hegemônico que é o liberalismo até quem acredita ser até quem acredita não ser liberal geralmente é liberal porque segue os dogmas da democracia liberal pluripartidária dos direitos humanos né do capitalismo etc 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 né diante dessa situação tanto o Alexander Dugin como o Alain de Benoit como o Alain Soral como o Diego Fusaro eles oferecem uma outra topografia política né porque de fato até os liberais pelo menos os liberais mais avançados né os liberal libertários né eles também falam na morte da dualidade direita e esquerda né só que desde uma perspectiva pós-política no sentido de que não existe mais oposição direita e esquerda não existe mais direita e esquerda porque não existe mais política em um sentido clássico e resta apenas a gestão técnica dos recursos né quando nós negamos é essa topografia moderna direita e esquerda a gente não está negando a política a gente não está fazendo o mesmo discurso que a Tabata Amaral também já vi gente retardados dizendo isso a gente não está fazendo o mesmo discurso que a Tabata Amaral ou que sei lá quem a gente está pretendendo oferecer uma nova topografia uma nova oposição fundamental uma nova distinção amigo inimigo e portanto a gente está pretendendo repolitizar a política né essa topografia oferecida pelo Dug e sugerida pelo Dug pela Landa Benoit pelo Fusaro e pelo Alain Soral ela trabalha com a oposição entre centro e periferia né ou por assim dizer também entre elite e povo né centro e periferia no sentido de que você possui os centros desse pensamento pós-moderno desse pensamento pós-político que são geralmente as capitais cosmopolitas do mundo né antigamente a gente até poderia dizer que elas estavam apenas no primeiro mundo mas na verdade elas estão espalhadas por todo o planeta já né é por isso inclusive por exemplo que a gente fala muitas vezes entre a oposição cidade-campo Brasil Atlantista Brasil cosmopolita versus Brasil profundo Brasil litorâneo versus Brasil profundo a gente muitas vezes fala nisso de modo porque essa essa oposição centro-periferia ela também se espalhou se espalhou por todos os lugares não é mais oposição primeiro terceiro mundo a gente também nega a nova resistência nega a quarteia política nega em boa medida essa oposição primeiro mundo versus terceiro mundo essa disputa essa disputa essa luta centro-versus-periferia se dá nos Estados Unidos se dá na França se dá na Alemanha se dá na Rússia se dá no Brasil se dá nos países africanos nos países árabes etc e ela se expressa em substituição a luta de classes em seu sentido original moderno em uma luta entre elite cosmopolita entre os nômades parasitas e povo e aqui quando a gente fala nessa dualidade ao contrário também do que muitas pessoas pensam a gente não está idealizando irracionalmente o povo dizendo que o povo é isso o povo é aquilo não a gente está descrevendo a oposição tal como ela se apresenta na pós-modernidade né essa oposição pode ser reconhecida ou não mas ela se dá dessa forma né tal como a oposição entre burguesia e proletariado ela não foi inventada pelos marxistas né ela existia na realidade né nós aqui não estamos nessa nessa leitura populista né dessa da política nós aqui não estamos idealizando o povo expressando uma fé nós estamos descrevendo uma realidade factual que é é por assim dizer a superação daquela oposição da luta de classes por um novo embate fundamental entre categorias humanas né uma encarnada em uma elite desenraizada cosmopolita transnacional e a outra composta pelos povos do mundo que com tudo que eles possam ter de positivo e de negativo né aí quando a gente fala inclusive também em publicações da nova resistência quando a gente fala em povo né necessidade do povo triunfar lutar a gente não está a gente não está falando de massa de indivíduos a gente está se referindo na verdade a necessidade de formar uma vanguarda autêntica né uma vanguarda aristocrática cuja voz será automaticamente a voz do povo porque essa vanguarda vai portar conscientemente e portanto existencialmente né é o ser do povo né vai servir como porta-voz como custódia né do ser do povo né o tema que eu vou abordar quando eu falar do Dasein enquanto sujeito da quarta teoria política né então quando a gente está falando aqui a gente não está idealizando o povo a gente não está tendo fé no povo etc etc agora se vocês lembram bem todos os outros vídeos sobre as teorias políticas modernas né os três vídeos uma das primeiras coisas que eu apontei que eu comentei foi sobre o sujeito daquela teoria política né no caso do liberalismo indivíduo no caso do comunismo a classe né e no caso do fascismo a nação né e aí nação ela pode ser interpretada lida né de maneiras diferentes de uma maneira mais biologicista de uma maneira mais culturalista dependendo da vertente do fascismo agora eu aqui estou falando do pós-liberalismo né porque é a transformação pós-moderna do liberalismo e eu ainda não falei da questão do sujeito né eu deixei por último de propósito vem aquela questão o sujeito desse pós-liberalismo ainda é um indivíduo bem na verdade não né talvez uma das uma das questões uma das percepções uma das partes mais importantes até da obra da bata-teoria política é quando o Dugin aborda também a transformação pela qual passou o sujeito da primeira teoria política porque essa transformação do sujeito ela caminha junto né ela é o fundamento antropológico de todas as outras transformações pelas quais o liberalismo passou do final da guerra fria até o momento atual né como eu fui falando nas outras nos outros vídeos o projeto liberal ele se pauta é pela desconstrução e pelo desfazimento de todos os tipos de laços de pertencimento coletivos né então a religião é os estamentos as guildas o estado né os sindicatos a nação é vocês veem que o o círculo ele vai se fechando né é quando o liberalismo começa a atuar na verdade não havia nem estado estado de nações né havia alguns na verdade mas boa parte do mundo era ocupado por impérios né que são formações em alguma medida tradicionais bem mais amplas e e com geralmente uma conexão direta com um princípio transcendente né então a gente vê que esse processo de desconstrução e de desfazimento de laços começa em um escopo incomensurável inimaginável imenso né pelas religiões e pelos impérios e o círculo vai se fechando vai se fechando vai se fechando então as últimas vítimas por exemplo foram os sindicatos que já são um círculo bem restrito e aí já desde antes evidentemente porque é um processo em relação a família é um processo que vem já do século 18 mas a família vai se tornando um alvo disso né já na fase ainda na fase moderna do liberalismo é e o último alvo do liberalismo se torna um indivíduo né um momento surpreendente porque como é que o indivíduo pode ser alvo do liberalismo pode ser o por assim dizer a última fronteira a última barreira do liberalismo se ele era o próprio sujeito do do liberalismo bem é muito simples na medida em que as armas do liberalismo né essas armas desconstrucionistas do liberalismo não podem mais ser dirigidas para fora porque não existem mais rivais né os rivais na prática são criminalizados e pintados como terroristas né então são são na prática como se fossem irrelevantes o liberalismo volta as suas armas filosóficas as suas armas intelectuais contra si mesmo né os pensadores aí começam aí surgem né uma série de pensadores que começam a perceber já desde aquela geração que segue imediatamente o Michel Foucault né os alunos de Foucault eles começam a perceber que beleza a fábrica é uma prisão o sindicato é uma prisão a igreja é uma prisão a família é uma prisão o corpo também é uma prisão né na prática se a gente entende tudo que limita o desejo né e a vontade é nesse sentido subjetivo se a gente vê tudo que é assim né que limita o desejo que limita a vontade que limita o subjetivismo a gente vê tudo isso como prisão o corpo é a última prisão né então após destruir todas as barreiras todos os pertencimentos todos os laços todos os elos todos os coletivismos e comunitarismos sobra o último coletivismo o último a última comunidade que é a da própria humanidade né manifesta nos nossos corpos de seres humanos homo sapiens né ou seja aquilo que nos define enquanto espécie né materialmente identificável né ou seja o mais básico né o mais basilar né nesse sentido material nesse sentido óbvio evidente objetivo né que é o corpo que é o o homem enquanto entidade biológica acho que começa a ficar óbvio né que por que que o liberalismo eventualmente se volta contra contra si mesmo contra sua própria seu próprio sujeito né então esses liberais mais radicais né ainda que essas posições sejam se espalhando já tenham se tornado mainstream já tenham se tornado hegemônicas eles descobriram que o indivíduo o próprio indivíduo era a última barreira a última fronteira era o último obstáculo no caminho de uma libertação rizomática espalhada no caminho da pura dissolução né eventualmente no nosso canal a gente vai ter que tratar de assuntos do âmbito do tradicionalismo né e a gente vai ver que todas as grandes culturas todas as grandes religiões contém um mito que aborda o enfrentamento entre um herói um cavaleiro muitas vezes mas não necessariamente um herói um semideus um cavaleiro ou o que seja né e uma grande serpente né apófis jormungand é píton etc 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 e uma grande serpente ou dragão e essa serpente esse dragão ele representa e simboliza exatamente as forças de dissolução né então por exemplo a serpente pretende engolir o universo a criação né pra afundar tudo na escuridão na escuridão em que você não consegue distinguir os entes né uma escuridão que apaga o ser né e dissolve todas as coisas nas chamadas águas do firmamento né que biblicamente é de onde o ato da criação é um dos seus momentos principais é a separação das águas do firmamento né não é a água do oceano é a água do firmamento né que é a água que separa o mundo criado é do nada né então você veja só o o sentido liberal o sentido que a metafísica liberal a metafísica pós-liberal dá a ideia de libertação é a dissolução no nada então miticamente mitopoeticamente a gente tá lidando aqui com forças das trevas né é com algo que não é é um é um enfrentamento é um combate que não é meramente material o liberalismo é o liberalismo econômico a gente tá falando de um confronto escatológico de fato né é então como eu tava falando o que identifica o indivíduo objetivamente é o corpo humano né é é nesse processo de desconstrução de destruição do indivíduo né e aí a gente pode começar é a falar indivíduo né indivíduo né ele era indivíduo porque ele era uma unidade ele não podia ser dividido né ele era pensado como se fosse um átomo humano um átomo social uma noção absolutamente problemática como a gente já abordou no vídeo sobre liberalismo mas é aqui a gente tá falando já numa percepção que supera em perversidade a a a concepção liberal básica né é é nesse contexto é importante compreender isso que surgem dois elementos centrais do pensamento mais avançado e radical do liberalismo pós-moderno que é a ideologia de gênero e o transumanismo então o que que é o indivíduo o indivíduo ele se baseia na negação de uma essência do homem né de que o homem possua uma essência né o homem ele não é mais uma totalidade ele é composto por partes que podem ser divididas separadas e inclusive administrada cada parte como se fosse até uma empresa né então é possível vender partes comprar partes trocar partes porque independentemente da da modificação que você faça como o homem não tem essência não importa se nós voltarmos aí ao pensamento tradicionalista ao pensamento tradicional nós vamos recordar que o homem era visto como totalidade né como algo holístico e ele tinha partes mas essas partes elas eram elementos de uma totalidade né e essa totalidade ela a ela correspondia uma essência que era algo superior às partes e isso só se dissolvia e só se separava na morte né então os egípcios eles dividiam o homem em diversas partes agora não vou me recordar aqui se são sete ou nove e cada uma tinha um destino os gregos dividiam em três a maioria dos povos indo-europeus dividiam o homem em três partes cada uma com um destino após a morte né mas essas partes idealmente deveriam estar alinhadas porque elas a elas juntas enquanto totalidade que é maior do que a soma das partes correspondiam a uma essência que vamos chamar aqui de espírito né o pós-liberalismo não reconhece absolutamente nada disso né essencialismo é uma heresia do liberalismo para o liberalismo pós-moderno e se não há essência você como eu falei você pode comprar parte de corpo vender parte de corpo trocar parte de corpo não existe problema nenhum você não vai alterar a si mesmo em qualquer âmbito fundamental e essencial porque não existe essência não existe um homem em si né é então nessas últimas manifestações do liberalismo pós-moderno o que você tem é uma verdadeira sub-humanização do homem né é o o homem não é mais totalidade ele é um uma colcha de retalhos de desejos e de emoções e de pulsões então por exemplo nesse sentido que alguns frankfurtianos já se pronunciavam isso se torna ainda mais intenso com os pós-estruturalistas e quando você chega no pessoal da teoria queer né é e do transumanismo já se torna algo é descarado né se não tá visível vamos pensar aí por exemplo em troca de sexo né é o aborto o feto interpretado como tumor né na universidade eu vi uma eu ouvi né uma professora dizendo que o aborto não era um problema porque o feto era como se fosse um tumor né então você pode matar o matar o feto né de fato retirar aquela parte do seu corpo né que não tem problema nenhum né você pode separar aquilo que não existem consequências não está acontecendo nada demais é um tumor né então você vê troca de sexo é o aborto né faz parte dessa lógica é comercialização de órgãos humanos porque a gente vai inclusive na direção mais radical do liberalismo econômico né dos hotbardianos etc é implantes e cirurgias para alterar a forma física de modo geral então o pessoal que altera o corpo para ficar com forma parecida de réptil é colocam implantes cibernéticos sem necessidade é existem pessoas que se aleijam né que ficam aleijadas propositalmente né é tinha um pessoal fazendo cirurgia para ficar parecido com sereia né costurando as pernas e botando tipo uma cauda então é existem até pessoas que não não é que nem que façam que fazem troca de sexo vira homem para ou vira mulher e tal mas retiram qualquer genitália para se tornar um ser indistinto assexuado né já já teve notícia sobre isso né então é esse período é esse momento de máximo liberalismo do liberalismo libertário mais radical é a era da ascensão das aberrações dos monstros dos ciborgues dos androides dos mutantes né é aí que você vê a gente vê muito claramente a ponte entre ideologia de gênero e transumanismo que já estava inclusive previsto né no manifesto ciborgue da dona Haraway né que é uma é uma feminista queer né uma das mais famosas feministas queer das últimas décadas e ali ela defende exatamente a superação da distinção homem-mulher né da distinção sexual fundamental por meio de um upload das consciências humanas em uma rede neural que é como se fosse uma uma sopa neural na qual as consciências se fundiriam em uma espécie de inteligência artificial que poderia talvez fazer downloads de parte de suas consciências em robôs etc ela defende isso abertamente como sendo uma maneira de superar a opressão patriarcal né isso é basicamente um projeto transumanista né da robotização mecanização e virtualização da existência humana bem aqui nós descrevemos de maneira razoavelmente detalhada até os diversos os diversos âmbitos e esferas através dos quais podemos testemunhar essa transição essa transformação do liberalismo em pós-liberalismo né e como o liberalismo se tornou essa força hegemônica e inquestionável né bem sem rivais né em um mundo completamente despolitizado em que as pessoas repetem uma ideia de que não o mundo está mudando muitas pessoas percebem essas mudanças mas elas interpretam como se fosse uma mudança que acontece por si mesma como uma mudança sem a gente como um objeto que é movido sem que haja alguém que mova o objeto exatamente porque os atores por trás disso conseguiram se invisibilizar e naturalizar discursivamente todos esses processos que são conduzidos por pessoas que tem nome sobrenome e endereço então bem esse processo todo desse mundo com um liberalismo pós-moderno um pós-liberalismo sem rivais em um mundo despolitizado né isso isso que eu descrevi é visto como destino historicamente determinado e que é loucura se opor à marcha da história o mundo mudou o mundo progrediu está progredindo as pessoas estão mudando a opinião está mudando etc o mundo está evoluindo esse é o discurso hegemônico sempre que você questiona qualquer um dos aspectos qualquer uma das coisas que nós descrevemos aqui tanto das relações de trabalho como da ideologia de gênero quando você fala porra essa situação laboral de precarização é uma porcaria é uma desgraça não devia ser assim o que é isso falando você está no século XIX está no século XX o mundo mudou o mundo evoluiu as necessidades evoluíram a economia evoluiu é tudo tratado de uma maneira impessoal como se fossem leis da natureza e forças da natureza se movendo de maneira neutra e imparcial absolutamente natural praticamente cósmica em direção a esse fim e qual que é esse fim o fim na prática o verdadeiro fim da história é a unificação da humanidade em um estado traço mercado global conduzido por trilionários e gerido administrado por uma tecnocracia de especialistas e cientistas e funcionários médios gerentes que vai administrar essa máxima opressão por cima de uma massa amorfa indistinta desenraizada nômade precária né e isolada cada um em seus cubículos né o lockdown tá aí pra isso o grande reset tá aí pra isso cada um com seus cubículos eventualmente todos conectados em sistemas de realidade virtual ninguém mais tendo família ninguém mais tendo casa né vai ser tudo apenas aluguel o trabalho vai ser esse trabalho precário ninguém terá mais absolutamente nada e o que eles prometem como a gente viu na live do grande reset é que nós não teremos nada e seremos felizes né é isso aí é o que eles entendem como sendo utopia e tal como eu falei na live do grande reset isso é a máxima distopia né não existe nada mais distópico mais cruel mais absurdo mais grotesco do que isso e ainda assim por enquanto aparentemente estamos caminhando nessa direção e boa parte da humanidade está batendo palmas ou quando não apoia entusiasticamente considera como sendo inevitável não podemos fazer nada é isso aí é fazer o que o mundo está evoluindo temos que nos adaptar então bem essa é a história de como o liberalismo se tornou o pós-liberalismo ou seja da virada pós-moderna do liberalismo e é exatamente essa que é a situação atual em um âmbito em um âmbito que vai até mesmo aí eu mencionei algumas coisas do âmbito espiritual até as relações econômicas passando por metapolítica política geopolítica política de fato e essa é a situação atual esse é o pós-liberalismo essa é a ideologia hegemônica esse é o pensamento hegemônico e aí é contra isso é em relação a descrição é a essa descrição que o Duggin começa a pensar uma alternativa então no próximo vídeo antes da gente começar a abordar de fato a quarta teoria política a gente vai eu vou fazer uma breve apresentação do nacional bolchevismo que teria sido aí a tentativa anterior de resposta a essa situação da qual o Duggin participou junto do Limonov então o próximo episódio é sobre nacional bolchevismo agradeço as pessoas que assistiram boa noite tenha uma boa semana para todos deem like no vídeo e se inscrevam no canal quem ainda não se inscreveu para ajudar a gente a difundir as nossas ideias os nossos pensamentos um salve para todos até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti